Show do R Show do R Show do R É sensacional Do Show do Cagão Bruno tá vazando, valeu Bruninho Vamo lá Dança R, vingança Dança gatinho, dança Deu R de novo, moleque Não, não sou eu o mostro não Não? Vamo lá na tensãozão Opa Vamo lá, vamo lá É o Trapper viu galera, fica esperto aí Beleza É só olhar pro chão Parkour Parkour tá fugindo? Putz, foi mal que ele tá fazendo o bagulho aqui Vim, pau, fum Estou sentindo o cheiro Putz, macaco Putz, macaco Não Não Pode sair, macaco Viu pelo outro Tá susto 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 Vira peido, vira peido, vira peido. Putz. O cara tá dando uma risada maligna, hein, maluco. Tô com medo agora. Vivo. Morto. Aê, isso aí. Depois eu cuido disso aqui. Boa leque, boa leque. Tá longe, hein, tá longe. Tá suça. Não vale. Tá suça, nego, tá suça. Tá pra trabalhar nessa porra aqui, meu irmão. Tô trabalhando aí, Ed? Tô trabalhando. Mentiroso. Tô trabalhando aqui também, já fica ligado. Tô trabalhando aqui também, já fica ligado. Tô trabalhando aqui, mas... Tô trabalhando aqui. Tô trabalhando aqui, né. Tô trabalhando aqui. Tô trabalhando aqui. Caramba já! Boa galera! Eu vou falar para vocês, eu estava tentando atrapalhar ele na realidade, estou com uma caixa de ferramentos que ia sabotar os ganchos dele, mas ele não deixou. Estou de bola. Então vamos para casa né, fazer o que? Pegar o busão. Pegar o busão. Eu já volto aí. Já volto aí. Ah tá, pensei que ele estava abrindo. Está aqui! Fudeu! Oiê! Eu não gostei de você! Isso não tem graça! Isso é violência! Ele está partindo do princípio da violência galera, eu não gosto disso. Oi? Não, não. Tá, vem cá. Fudeu, vou morrer agora. Ele vai me pegar. É, imaginei. E eu estou do lado e eu vejo, pode ir embora, pode ir embora, não tem como me salvar não. Só estou balançando porque eu sou trouxa mesmo, eu sei que não vai adiantar de nada. Ai, para que tanta violência? Como você é mal, mano. Eita, maldade! Coração! Ninguém não aprendi! Ai, ai, ai! Estou batendo devagarzinho aqui o espaço desta vez, hein? Vamos ver se eu fico mais tempo desta vez. Tem que ser cadenciado. Jogar cadenciado. Jogar cadenciado. Jogar cadenciado. Jogar não consigo achar a saída. Não consigo. Boa. Mira gazes. ta na metade aqui, isso aqui ta longe vei, não tava muito não, ah então vai dar tempo de curtir, deu, boa, ae caramba, achei que ia morrer, é isso rapa, macaco não deixa ninguém pra trás, macaco é muito salvar vidas, foda que quando eu tento salvar o macaco eu sempre chego atrás vei, que rápido, eu tenho que aprender com o macaco a salvar os outros que ta foda